Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a topa mordeu uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Solitário que um paulistão Que o carácio mora que cai o pão Tanto mais doido que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você, Jeracaju, ou Dona Palma Diz no negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que muito te ama, que tanto te ama Só que eu amo, eu tô na vontade de ganar Te manda a polisão delegado Te bater na porta do vizinho e deseja um dia Te beijar o português a padaria Só que eu amo, eu tô na vontade de ganar Te manda a polisão delegado Te bater na porta do vizinho e deseja um dia Te beijar o português a padaria Mamma, oh mamma, oh mamma Eu quero ser o seu, eu quero ser o seu Eu quero ser o seu, eu quero ser o seu Eu quero ser o seu, eu quero ser o seu Eu quero ser o seu papai Mamma, oh mamma, oh mamma Eu quero ser o seu, eu quero ser o seu Eu quero ser o seu, eu quero ser o seu Eu quero ser o seu, eu quero ser o seu Estava só, sozinho Solitário que eu não estou Chocando estranho aqui, Caipão Nada mais doido que cantar de rock E um palhaço do circo, eu vou só Mas ontem eu recebi um telegrama Era você, era caju, rodou na cama Dizendo medo, se não se infeliz Diz que quando pelo mundo tem alguém que diz Que eu não te amo, que eu não te amo Que eu não te amo De uma coisa, uma verdade, uma verdade De uma coisa, um telegal De uma perna, uma coisa, um vizinho E desde o dia, um beijão E quando eu desagradaria De uma coisa, uma verdade, uma verdade De uma coisa, um telegal De café no café no vizinho e de beijar um dia De beijar o português a guardaria Já me preocupou a vida que eu não vou dar De beijar o português a guardaria O seu mama, o mama, o mama Seu, 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 seu Mama, o mama, o mama Muito obrigada